Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Deixa um like aí nesse vídeo E compartilha esse cardume com os amigos Pra esse cardume ficar cada vez maior Porque assim, toda vez que ele cresce Eu consigo ajudar mais pessoas como você Beleza? E assim, o tempo que tu me ajuda É o tempo em que eu vou tirar essa máscara Porque é melhor de dar aula sem máscara, tá? E é o tempo da vinheta Roda a vinheta, menino! Pronto, pessoas Agora é hora da gente falar de botânica Mas assim, não é qualquer coisa de botânica não, viu? A gente vai falar agora sobre histologia vegetal E vocês já sabem Que quando eu falo de histologia vegetal aqui no cardume Eu tô falando dos tecidos vegetais E quando a gente trabalha com tecido de planta Agora a gente cita os tecidos das plantas A gente sabe que a gente tem uma diversidade grande Mas agora eu vou tirar todas as tuas dúvidas Olha pra cá De um tecido chamado de parênquima clorofiliano Ou clorenquima Ou parênquima assimilador Tem gente ainda que chama ele de parênquima assimilador, tá? Lembrando que é o seguinte Quando a gente trabalha com esse tecido adulto ou permanente Chamado de parênquima A gente sabe que o parênquima ele tem várias funções Beleza? E assim As duas principais funções do parênquima É preenchimento É ele que vai preencher os espaços do corpo vegetal Tá? E a gente também tem parênquimas de reserva Aqui no cardume, aqui no canal Eu já coloquei os parênquimas de reserva, tá? Agora a gente vai falar sobre esse parênquima de preenchimento Sobre esse parênquima chamado de clorofiliano Agora é claro, tá? Quando você chama esse cara de clorofiliano É lógico que você lembra logo de clorofila Se você lembra logo de clorofila Você lembra logo de um pigmento verde Que é responsável, ó Em absorver a luz Pra que a danada da plantinha faça fotossíntese E aí presta atenção aqui em mim Se liga Ó Esse parênquima clorofiliano é um tecido vivo Claro Se ele é um tecido vivo Significa que as suas células São vivas Beleza? Olha Essas células vivas Elas apresentam muitos cloroplastos Aí você pode dizer assim Tá, Andrei? Mas eu não lembro o que é cloroplasto Ei, mostrinho, olha pra mim Quando você pega esse termo cloroplasto Lembrem que o cloroplasto É a organela responsável pela fotossíntese Ei, se o parênquima é clorofiliano Significa que ele tem muita clorofila Ele tem muito pigmento verde Vocês têm que lembrar lá da citologia Que a clorofila fica guardada Dentro da célula vegetal Num organela, ó Chamada de cloroplasto E numa região do cloroplasto Chamada de tilacoide Então, olha Vê como é que fica Tá pra tu não se perder Dentro dos cloroplastos A gente tem uma estrutura Chamada de tilacoide E dentro do tilacoide A gente vai encontrar o pigmento verde Chamado de clorofila Lembrando, tá? É esse pigmento Eu já disse a vocês aqui Que vai absorver a luz Pra acontecer a fotossíntese Então, ora Se o parênquima é clorofiliano Se esse parênquima de preenchimento Tem suas células com muitos cloroplastos Então pode ter certeza, viu? Que esses cloroplastos aqui, ó Garantem à planta Uma grande taxa de fotossíntese Uma coisa vai puxando a outra, tá? Se tem muito cloroplasto Se tem muita organela dessa Tem muita clorofila É por isso que o nome Ó É por isso que o nome desse tecido É parênquima clorofiliano Ou clorenquima Tá? E se ele tem muita clorofila Ele faz muita fotossíntese Toma cuidado com isso, tá? Você pode pegar em provas por aí Diga qual é a principal função Do clorenquima Fotossíntese Pronto, acabou Tá? Porque, ora Se tem muito cloroplasto Tem muita clorofila Se tem muita clorofila Faz muita fotossíntese, beleza? Agora olha pra cá Vê São encontrados principalmente Nas folhas E caules jovens Que são caules verdes, tá? Que são caules verdes Beleza? Geralmente quando você tem um caule verde Você tem um caule Que tem parênquima clorofiliano Agora deixa eu contar um segredo 99% das vezes Quando vocês são cobrados Sobre clorínquima E clorínquima Sempre eles vão relacionar isso Com as folhas Porque lembrem que o órgão vegetal Denominado de folha É o principal responsável Pela fotossíntese Então quando a gente trabalha com as folhas Ei menino, olha pra mim Quando a gente trabalha com as folhas Uma das principais funções da folha É fazer fotossíntese Se uma das principais funções da folha É fazer fotossíntese Ó Então a gente vai ter muito parênquima clorofiliano aí E deixa eu contar um segredo Quando a gente vai procurar O parênquima clorofiliano Nas folhas Presta atenção, tá? Nas folhas Esse parênquima Ele vai formar uma região Que a gente chama de mesófilo Cuidado com isso, tá? Mesófilo Então se perguntarem a vocês Qual é a região da folha Que nós vamos encontrar O danado do parênquima clorofiliano A gente vai encontrar no mesófilo Aí vem Mesomeio Sabe por quê? Porque esse parênquima clorofiliano Ele vai ficar entre as epidermis Ele vai ficar Entre os tecidos de revestimento Presta atenção aqui Aí com isso A gente já dá o tipo, tá? Porque o danado do clorínquima Ele vai apresentar tipos E quando eles cobram de vocês isso É 99,9% Vai ser um esquema de uma folha Aí olha pra cá Imagina que eu fiz uma folhinha aqui E imagina que esse meu quadro aqui É uma lousa digital, tá? Vê Aí eu vou Selecionei isso aqui E clico Aí dou um zoom Aí abro Aí quando eu abro o pedacinho Que eu selecionei Tá aqui, ó Um corte transversal de uma folha O que foi que eu disse a vocês? Que o danado do clorínquima Ele vai ficar entre as epidermis, tá? Então vê Epidermis superior Epidermis inferior Entre as epidermis da folha Você vai encontrar o clorínquima Agora tem um detalhe Nós vamos ter Dois clorínquimas Se liga, tá? Eu vou ter um clorínquimazinho Colado na epidermis superior Que vai ser chamado de clorínquima palissádico Esse clorínquimazinho palissádico Se liga agora, tá? Você vai dizer, ó Que ele vai ter células longas Ó Ele tem células longas Que você pode ver, ó Realmente são células grandes Ó E células, ó Justapostas Justapostas Aí você pode dizer assim Ondre, mas eu não lembro O que é uma célula justaposta Ei, monstro? Presta atenção aqui Célula justaposta É uma célula que fica muito ligada Uma com a outra Quando as células são muito juntas São muito agarradas A gente diz que essas células São justapostas, ó E essas células justapostas A gente encontra no clorínquima palissádico Logo abaixo da epidermis superior E um detalhe, tá? Como essas células são muito coladas Você não tem espaço entre elas Beleza? Agora vê Abaixo do clorínquima palissádico Eu vou ter o clorínquima lacunoso O clorínquima lacunoso é o seguinte Olha Você pode ver que as células já não são longas, tá? Aqui você vai ter células Presta atenção Arredondadas Ó Aqui eu vou ter células arredondadas E essas células arredondadas Ó Lembrem que o cara É chamado de clorínquima lacunoso Porque entre as células Você vai ter espaço Lembrem que aqui, ó Esse tecido Ele forma Ele forma Lacunas Ele forma lacunas Veja, tá? Ó Entre as células Você tem um monte de espaços Esses espaços Aqui, ó É o que nós chamamos de lacunas Aí você pode estar se perguntando Ô Andrei Mas por que esse parenquima lacunoso Ele vai deixar espaço entre as células? Para quem vai formar essas lacunas? Ei, monstrinho Olha para mim Você vai formar essas lacunas Porque é o seguinte Logo depois do clorínquima lacunoso Eu vou ter a epiderme inferior da folha E o que é que acontece? Geralmente Na epiderme inferior da folha Você vai encontrar vários poros Esses poros são denominados de estômatos Presta atenção, tá? Esses estômatos, ó Eles são poros E esses poros Chamados de estômatos Eles são responsáveis Tanto pela transpiração da planta Como pela respiração da planta Pela troca gasosa Aí o que é que vai acontecer? Ó O ar Ele consegue entrar aqui E ele consegue sair aqui Ó O ar entra E o ar sai E quando o ar ele entra pelo estômato Ele circula por aqui Porque aqui você tem lacunas Porque as células deixaram espaço Para que o danado do ar circule aí dentro Porque imagina Se essa parte de baixo Fosse um parêntema paliçádico O ar não ia ter espaço para entrar Porque no parêntema paliçádico As células são justapostas Se as células são justapostas Não vai ter espaço para nada entre elas Então, ó O ar não ia conseguir entrar aqui Entendeu? Então, por isso que quando a gente trabalha Com a anatomia da folha Geralmente, ó Na epiderme Aonde você encontra os poros Logo acima dela Vai ter que ser um clorênquima lacunoso, tá? Clorênquima lacunoso Aí o que foi que eu disse a vocês? Essa regiãozinha do meio Que fica entre as epidermes, ó É essa região aqui Que a gente vai chamar de mesófilo Isso aqui, ó É exatamente o mesófilo da folha Porque é o mesófilo Mesófilo Meso Meio Filo Folha Ó É o meio da folha Fica entre a epiderme superior E entre a epiderme inferior Aí se perguntarem a vocês por aí Quais tecidos formam o mesófilo da folha Se perguntar quais tecidos Vocês vão dizer, ó Que são os tecidos denominados de clorênquimas Aí você tem o clorênquima palissádico E o clorênquima lacunoso, tá? Não pode esquecer disso Beleza? Ah, e só um detalhe Cuidado pra não confundir a palavra clorênquima Veja Clorênquima com colênquima Colênquima é tecido de sustentação Clorênquima é um tecido de preenchimento especializado na fotossíntese Também chamado de parênquima clorofiliano Ou parênquima assimilador Beleza? Ei, gostaram? Tira a print aí do quadro Duvido tu errar mais uma questão desse tecido em prova nenhuma Tá? E com isso a gente fecha mais uma aula aqui no Cardume, tá? Aí já vou adiantando Se tu gostou Não esquece de me ajudar, tá? Esqueça não Ajuda o teu YouTube aqui Se inscreve aí no Cardume Dá um like Compartilha esse canal com os teus amigos Porque toda vez que tu me ajuda a fazer esse canal crescer Eu consigo colocar mais aulas aqui Pra ajudar mais pessoas como você, tá? Ei, monstrinho Monstrinha Quero ver vocês aqui nas próximas aulas, tá? Beijo no coração de vocês, viu? Valeu!